Alô pessoal, bom dia, sou de Guia Guia, estamos aqui para mais um reporte iCab para vocês, começando aqui como sempre, eternamente, nunca paramos, sempre fazemos assim, nosso querido S&P, hoje uma segunda barra ali realmente, eu tenho ressaltado que a gente tem soltado uma série de barras, não só naquela grande subida como nessa aqui também, mas a gente tem soltado aí uma série de barras que causam para a gente um sentimento, olha eu vou ter que tenha uma reversão, e realmente isso é verdade, dá uma olhadinha lá o Trix, como é que já está, já está começando, já juntou, não cruzou ainda, mas já juntou, na verdade, estou o Cássico já ali vendendo, o Didi aqui perto de vender, começou, não fizemos um quique, mas o ADX que era subinte, e hoje a gente comentou isso, que aqui estava graficamente tudo bonito, agora o ADX já deu mais ou menos uma andada assim de lado, quer dizer, então agora eu acho que a gente começa a ter alguns sinaizinhos mais fortes de um determinado cansaço, de qualquer maneira, mesmo quando eu falava a vocês, olha a posição é comprada com medo, eu acho que a posição daqui a pouco vai passar a ser vendida, mas com medo também, porque me parece que esse negócio aqui está meio maluco, do nada ele sai tirando um gás de onde não existe, etc e tal, então eu acredito que a gente tendo uma barra negativa aí no dia de hoje para o S&P, a coisa já começa a encarnar, número que eu acho que estaria decidindo isso daí como uma coisa ruim, 2085, tá legal? Se perder 85 a gente vem de boca naquele 64 para iniciar os trabalhos, nessa altura a gente já vai ter tudo arrumado de venda. Por enquanto a gente não tem Bollinger, então as mexidas grandes ficam um pouco dificultadas, etc e tal, mas a gente formou ali um padrão de redução baixista no candlestick, uma solta nível necrosis, então uma barra negativa que esse padrão requer confirmação, uma barra negativa viria aí a confirmar desgraça. Falando agora de Nasdaq, o Nasdaq parece que está em outro país, porque o Nasdaq continua ali bacana, soltou as mesmas figuras de indecisão, só que repara, o ADX ali do Nasdaq está em pé, continua ali que é uma beleza, o Trix ainda não cortou, mas já está começando também a ficar cansadinho. O Bollinger aqui por outro lado, para botar mais dúvida na gente, começou a abrir para uma compra. Então realmente você fica com dúvidas do que vai acontecer. Bom, então vamos marcar o seguinte, 4956, que era aquele nosso número lá, o objetivo, já foi nosso objetivo, se a gente tiver fechamento só abaixo desse número, eu diria que a coisa aí vai começar a ficar esquisita, eu acho que a gente tem Kik no ADX, Bollinger, o Trix acaba vendendo, etc e tal, e a gente resolve a situação. Mas por enquanto esse cara aqui é um que surpreende a gente, parece que ele está em outro lugar. Mesmo assim, alguns sintomas de cansaçozinho, como o Trix ali já bem perto, o Tocástico vendeu, etc e tal, mas não temos Kik no ADX e o Bollinger abrindo a compra, espantoso. Bom, de alguma maneira os candles que traziam indecisão para a gente, com essa barra positiva de hoje, fica cancelada aquela indecisão. Olhando aqui e olhando o gráfico, esse negócio não para nunca mais, né? Embora tenha um Trix cansado, mas o Trix ainda não vendeu coisa nenhuma. Então, a gente vai precisar de cotações para cima de 96, 4996, isso aí dá a impressão que está querendo buscar aquele lá 5.022, né? Então, realmente a coisa aqui está começando já a ficar esquisita, mas por enquanto dos três é o mais bacaninha. Vamos dar uma olhadinha aí, Dow Jones, né? Mesmíssima situação do que o S&P, mais uma barra ali de indecisão, uma barra negativa seria péssimo, o Trix aqui já encostou para vender, etc e tal, Bollinger está já dando uma fechada, etc e tal, e ameaçando um Kik no ADX que não houve ainda, só saiu de lado. Então, a barra de hoje vai ser importantíssima. Se a gente tiver cotações que furem aí o 1.802, a coisa vai engrossar. Se a gente consegue vencer o topinho ali, que ficou colocado a 18.245, meu irmão, vou embora, a gente tem o 315 para fazer e depois a brincadeira seria só lá em cima, aqui do Trendline, lá na casa dos 18.600. Nosso querido Xangai, barrão, esse vale um barrão. Barrão positivo, é legal, rompemos o 3251, a tendência começando a entrar na compra, tudo arrumandinho de compra e me parece que a gente volta a brincar lá na faixa desses topos aqui no 3.400. Ficaria ruim se perder 3.149. Nosso querido Nikkei, lá na bucha de 18.830, estava mais clarinho, já com tendência, etc e tal, Bollinger ainda aberta, acho que a gente faz esse 830 aí fácil, fácil, também agora já estamos encostados, né? E com uma cara aqui de quero ir embora, então a gente precisa prestar atenção que a gente tem alguns lugares aí do mundo que parece que a coisa está toda legal. E agora de novo, FTSE sem Londres, né? Esse cara que vem trazendo uma cisma para a gente, já fez aqui uma série de brincadeiras que deixou ali depois de 7 quentos de indecisão, ele conseguiu meter para cima, ele continua aqui comprado, os indicadores, o que faltava de comprar para quem não comprar e ele soltando aí barras significativas. O número em cima para ele estar rompendo para o dia de hoje seria 6969. Sugestivo o número, né? Porque é repetido, só isso, 6969. Então, daí para cima, meu irmão, explode, né? E não vamos ter muita conversa. Ah, explode para quanto? Primeira coisa que esse negócio vai fazer lá na faixa do 7.120, né? Primeira paradinha que esse cara vai querer fazer é por volta disso daí. De qualquer maneira, a gente precisa estar rompendo aí esse 6969. Bom, cotações para baixo dessa cruzeta, desse 2G aqui, no 694 a gente já bota a pulga atrás da orelha. Falando agora de mercado local, 10zinho, janeiro, 23, né? Esse cara aí já querendo dar de novo uma arrepiada, hoje acabou de colocar aí um piercing line, né? Então, uma barra positiva depois disso, confirmaria o padrão de reversão autista, voltaria a jogar para cima, para cima 12,73, 18,85, depois 13,15, né? Tudo arrumandinho aqui, ó, tentando, na hora que tentou arrumar a compra, saiu esse quendo aqui de reversão autista. Então, eu vou abrir o olho aqui também, a barra de hoje é importantíssima. Então, eu vou ver, a opção de ativos estava em cima de linhas e números chaves, soltando figuras de indecisão e, de repente, agora formaram algumas figuras que estão requerendo confirmação, outras desmentindo as figuras e querendo romper o trendline. Então, realmente está um negócio legal para a grafista, né? Está sendo uma aula para todo mundo, sem exceção. Então, desde janeiro 23, eu só arriscaria vender efetivamente esse cara, para baixo desse 12,37, o número aqui é 12,40, eu sei, eu deixaria romper o 12,37. Para cima do 73, prepara, né? Trata de botar as calças de novo, apertar o cinto, 12,85. Nosso querido Lolinha, né? Estuporou a piririca, rasgou com tudo, etc e tal, e a janeiro, cadê os homens? Né? Então, o negócio é o seguinte, se não chamar os homens, rapidinho, esse negócio vai lá para a casa do 3,20. Eu já fiz aqui várias projeções por vários métodos, etc e tal. Basicamente, a gente para cima desse 913, né? Está valendo hoje 913, o que era 911, 12, hoje é 13, né? Basicamente para cima desse 913 e acentuadamente para cima do 9,36, que foi a máxima que a gente fez aí há quase uma semana atrás, no dia 23 do 2, né? A gente realmente arrepia, não vejo outra parada sem ser lá perto do 3,180, 3,200. Nossa, Didi, é isso mesmo? E olha, vou falar uma coisa para você, para cima desses números aí, não tem muita coisa para segurar, não. Porque quando você tem um gráfico que vem fazendo, né, pullbackzinhos para cá, aí você vai tendo aqueles números ali com objetivo, onde ele pode parar. O caso é que para cima desse 3,200, praticamente até 4 e alguma coisa, a gente não tem parada, não. É tipo, sabe, viagem sem pôr de gasolina, estrada sem pôr de gasolina, manja, viagem de ônibus, tu que não para, aquele negócio. Então, se liga porque é a coisa que realmente está ficando muitíssimo esquisito. Se essa tendência aqui voltar a meter para cima, meu irmão, segura a peruca porque vai voar cabelo. Vou falar agora de mercado local, Ibov. Nosso querido Ibov ali, mais uma figura realmente, eu não sei se ele está esperando para degringolar junto com tudo, ou se esse cara aqui vai querer fazer. Nós estamos ali na quinta figura de indecisão, impressionante. Agora, são figuras que não conseguem romper a linha, você vê que ela bate por ali e fica para baixo. Por enquanto, eu já tenho tendência de compra, mas o Trix já começando a querer dar uma bambiada, o Bollinger já fechou, bem fechado, aliás, dá para a gente ver ali. Então, vamos abrir o olho, pessoal. É importante que a gente conseguisse romper essa máxima aqui, localizada a 51,957, 957, vamos pensar em 52 mil, para a gente pensar em alguma coisa aqui, porque realmente está difícil. aqui, barra negativa, de jeito nenhum, nem hoje, nem amanhã, não podemos ter, porque já tínhamos ali um padrão que se metesse uma barra negativa, faria um padrão baixista. Então, a coisa aqui realmente é tensa, bastante tensa. Eu acho, vocês sabem, eu tenho a impressão que tudo isso teria que dar descansada, principalmente aqui fora, e aí poderia dar carregada em tudo. Só que a gente está vendo, né, Europa, Oásia, etc e tal, querendo bombar. A gente vê Estados Unidos tem que cair, tem que cair, não cai nunca. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em dezembro de um ano e pouco atrás, aí, sei lá, e escutava a respeito do crash que ia ter aqui, já escutava aí no Brasil, né, ia escutando aqui, agora vai, agora cai, agora... e até agora não aconteceu nada disso, né. Eu acho que a gente pode ter para os Estados Unidos, aí, dos índices americanos, entre 10% e 15% de acréscimo para esse ano. Agora, no momento, eu acho que ele poderia dar uma descansada, sim, senhor, né. Poderia dar uma descansada, sim, senhor. Também, até porque, se não der essa descansada, vai dar uma disparada para cima, que não vai ser brincadeira, porque muita gente está vendo essa resistência, está pensando como eu estou pensando e, de repente, estão abrindo posições de venda. Eu, no meu portfólio, estou mais ou menos remediado entre compra e vendas, na verdade, eu tenho, vamos dizer, aí, seis compras para cada duas vendas, né, mas estou ali mais ou menos, né, e diminuindo as compras, eu tenho feito isso, né, mas realmente a coisa está impressionante. Aqui, a gente teria que estar rompendo aí 52 mil para voltar a ter graça e a qualquer momento que a gente perca essa base aqui no 5700, desgraçou tudo sem volta. Nosso índice futuro, e a gente está falando do J15. Nosso amigo, precisa romper de uma vez e resolver esse problema no 52,670. Aí, agora a gente passa um pouquinho mais para cima, 52,850. Por enquanto, temos tendência de compra, Bollinger também dando uma canção, Bollinger deu uma fechada e o Triks dando uma cansada. Então, eu vou abrir o olho, porque está na mesmíssima situação que a gente via no Ibov, e aqui o número, para começar a desgraçar tudo, seria 51,440. Fala agora de Petrobras. Nossa amiguinha aí tentou fazer um gracejo, etc e tal, não está conseguindo, não ganhamos aquele 4,55, demos uma lambida e voltamos abaixo, já abrimos abaixo, lambemos e já caímos, né, e hoje a gente acabou de meter um padrão de reversão baixista, também aqui um Dark Cloud Cover, né, então a barra negativa aqui seria desgraça. Fechamentos para baixo de 9 bola a bola, a coisa realmente fica bastante esquisita, eu acho difícil que a gente não venha buscar esse 8,10804 que seria em cima dessa linha aqui. Por enquanto, não temos tendência a Bollinger vendendo, as coisas todas querendo se arrumar, se rearrumar de venda, né, mas não temos tendência ainda, só que o Bollinger começou a abrir, então vão abrir o olho, porque pode esquisitar também. Nossa querida Valizinha, né, a gente continua na torcida para de repente a gente fazer um ombro um cabeção invertido aqui, mas tudo isso está me parecendo muita reza, né, eu acho que esse negócio poderia dar um retorno até a faixa de 17,50, que seria relativo daquele primeiro ombro lá. De qualquer maneira, a coisa toda aqui querendo já se arrumar de venda, etc e tal, eu acho que 17,50 a gente vai ter que acabar lambendo, ou bem próximo disso, só que perder isso, não precisa nem falar mais nada. É 15,60, só que eu acho que poder o perder. Nossa querida Ambev, né, vai naquele caminhozinho, passinho de tataruga e vamos indo embora, e vamos indo embora, e vai cair, não cai não, e faz padrão de reversão baixista e não confirma, e a bicha vai andando, não para mais, ainda tem tendência de compra. Todos os indicadores cansados, mas ela não para. Sinal de venda não existe. Existe sinal de compra cansada, mas de venda não existe. Aliás, sinal de compra cansada já há long, long time, né, meu amigo? Há muito tempo que esse negócio está andando dessa maneira aí. Então, número em cima, para a gente tocar a linha lá, só para a gente, que a gente tem tido aí todos os dias, número lá em cima para a gente estar tocando isso daí, seria 18,86 hoje, número lá embaixo do canal, 17,69. Ok, pessoal, é isso daí. Temos que continuar com o dedo no gatilho, né, tem uma série de coisas aí dando respostas, as respostas vêm sempre se atrasando, sempre parece novela, fica para o dia seguinte, fica para o dia seguinte, fica para o dia seguinte, mas uma hora vai ter que desatar. Então, enquanto não desata, dedo no gatilho, meu irmão, para você ser rápido. Você tem que ficar leve, ter todo o teu portfólio na mão, se você precisar de vender, ter tudo dentro da máquina, vai botar o botão e soltar para o lado de fora, né, então vamos ficar preparados para tudo, na verdade, como a gente sempre deve estar. Ok, pessoal, é isso daí. Durante o dia a gente vai passando mais dicas para vocês, por enquanto é só, um abraço, sorte, tchau, tchau.